2 e 1 agora, 35 segundos no relógio, Vita King na abertura, tá sozinho, AW7M do outro lado, KZ92 jogando, Vita procurou, passou, ele não viu, ele não viu, ele não viu, Vita King abriu, garantiu, vai trazer, deu a bala, voltou, recarregou, 15 segundos, o marote quase passa despercebido, pode jogar no click agora, KZ, Vita King, 10 segundos pro plant agora, Vita partiu, vai plantar, KZ espera, procura, não acha, o plant rolou, KZ na movimentação, ele espera, já sabe da posição, que bala, do Vita, meu Deus, que bala, que round da face! Três jogadores contra o Neide, Souza tá com pouca vida, vai com uma flash, vai acabar sendo finalizado, o Neide completamente cego, abre de novo, pra tentar trocar, já sabe desse jogador, tá completamente cego, Souza acaba caindo, 2x1, Neide tem vida pra trocar, hein, mas já caiu no Mago Mine, retirou, Vita com pouca vida, C4 preparada pra tentar surpreender, num possível plant, vem pro outro lado, quebrou, abriu espaço, é a briga dos irmãos, deu o melhor pro Neide, Neide, é o float do Neide, um monstro, um animal selvagem, solto, pronto, pra acabar com a sua presa, vem pro outro lado, tá completamente cego o Joystein, 2x1 pro Bombe, tá deitadinho, são 4 agora, achou a possibilidade de eliminação o Joystein, 3 jogadores contra 3, vem pra cima ainda o Dan, surpreende, Joystein com mais uma, 3 jogadores contra 2, vamos Neide, vamos pra cima, o desativador tá na mão do Filipox, ele tenta pegar na bola, 4K do Joystein, Neide ainda vivo, com pouca vida, vai passando tempo, são 12 segundinhos, tá difícil demais, e o Joystein garante, mais um round, pra VP, vamo que vamo. Bem, o Hertz mais uma vez pelo corredor, vai abrindo novamente do outro lado, é bala, primeiro jogador novamente na mão do Hertz, vem pra ameaçar, JV com mais uma, já derrubou outro, 4x1, é a W7M, Joystein vai ser finalizado, só tem mais um jogador, pra W7M, chegar na grande final do 6VT, Calma, 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 e é finalizado! Laça do Pacha agora, consegue ver o Montanha posicionado, o Dan vai trabalhando por cima, Vita King vai tentar plantar, pegou o cantinho, Dan, na caçada, olha o Vita, olha o Vita, olha o Vita, consegue fazer o plant, o Vita King, vai se proteger, tem cobertura da face, e muda completamente o jogo. Poxa, consegue a eliminação. Mas o Vita traz no escudo. Com calma agora. É o Montanha contra o Smoke. Não tem mais gás tóxico o Dan. Vamos ver o que consegue fazer o Vita King. Dan, de um lado, pro outro. De um lado, pro outro. Chama o Vita King pra dançar. Ele se protege. 20 segundos no relógio. Vita King não vacila. Vai dançando. De um lado pro outro. Que é o Leungando no pulso. A Virtus. Mas calma. Tem jogo ainda. 10, 9, 8, 7. É nosso! Chama pra Samba. Chama pra Bailar. O Brasil está na final do Six Invitational. No Brasil, no Ibirapuera. Na frente da torcida. É do Brasil em Marte. JV. Olha o perigo. Na bala! Consegue mais uma. Olha o drible. Do outro lado. Randy também leva. São quatro jogadores contra três nesse momento. A Faze vai levando a vantagem. O Randy por cima surpreende. Meu Deus. Mas acaba caindo incapacitado. Eles vão tentando dominar a área de bomba. Três jogadores contra três. Heads. Abriu. Tem um óleo Vita. Meu Deus. Tem mais um. A chance agora da W7M levar o jogo. É o 3x1. Somente o KDS. Eles vão pro plant. KDS não viu. E é finalizado. O que a W7M faz nesse jogo? Estará marcado pra sempre. No Sixth Imitation. Pra sempre. No Ibirapuera. Pode levantar a marreta, W7M. Your Sixth Invitational. 2024 Champions. W7. Os campeões. Do Sixth Invitational. W7M. E aí